No ano de 2017, um dos projetos que mais chamou a atenção da nossa cidade foi o projeto Meninos do Futuro. Mais de 100 crianças, né, correndo atrás da bola, se divertindo. Vamos acompanhar um pouco, vamos relembrar um pouco dos momentos do ano de 2017 do projeto Meninos do Futuro. 2018 chegou e o projeto Meninos do Futuro continua. Converso agora com um dos maiores apoiadores e colaboradores do projeto, o Doradina. Doradina, a molecada já está aguçada, esperando começar, né? A molecada já está apavorada, né? Era para começar nessa segunda-feira, mas quinta-feira, a partir das 4 horas, eu vou dar o treino na quinta-feira e na segunda-feira vai ser o careca. Então as atividades retomam normalmente essa semana? É, quinta-feira eu vou fazer o cadastramento, a carteirinha do molecada e na segunda-feira fico por conta do careca. Bom, qual que é a expectativa esse ano? De quantos meninos pelo menos? Eu acredito em uns 50 a 100, porque esse ano vai ter um campeonatinho da Copa Arinos, entre eles, né? Vai ser melhor. Tá certo. E quem quiser então participar nessa quinta-feira é só comparecer no campo e fazer seu cadastramento. Com certeza, aqui no Ancafrato vai ter o cadastramento da molecada e já vão começar os treinos. O que eles precisam trazer? Só a identidade, só para a gente cadastrar. Vai ter algum custo? É só uma taxinha, né? O custo não vai ter esse ano não, porque a gente vai cadastrar os pais deles para ajudar a gente a fazer o barracão. Tá aí, né? É um pouquinho do trabalho dos meninos do futuro. E vamos aproveitar o gancho aqui, esse ano sai o barracão novo da associação aqui dos moradores do Califórnia, Flamboyant e Tocar Grande. Nós estamos com um projeto de cadastrar 200 pessoas a 20 reais para a gente começar o barracão para esse final de ano. E o projeto Meninos do Futuro acaba ajudando, né? Porque traz os pais junto. Com certeza, eles ajudam, incentivam os meninos e incentivam os pais a colaborar para a gente fazer o barracão. Bom, no último ano nós tivemos aí vários guris, vários campeonatos, né? E teve algum destaque, alguma coisa que você gostaria de destacar do projeto do ano passado, Douradino? Ah, teve, tem o destaque, né? Sempre tem uns meninos que sempre me ajudam ali na cuidar do campo. O careca sabe que ele sempre me acompanha. E tá tudo sob controle lá. Então tá aí, gente. Ó, os treinos voltam na quinta-feira. Vamos repetir o horário? Quatro e meia da tarde. Chega mais cedo, hein? Chega uns quinze minutos antes que o Douradino vai estar dando o treino. E na segunda é o careca, o nosso cinegrafista, viu? O projeto Meninos do Futuro, né? Que foi idealizado aí pelo Salvador, com vários parceiros, entre eles o pessoal aqui da associação, Douradino e toda a associação. Volta com tudo agora no final deste mês de janeiro e teremos um 2018 repleto de atividades. Só procurar então, hein? Não deixe de participar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.